Alô Renato Tantas e toda a galera do escritório exclusivo Jampan do Banco do Brasil, Olavo Tantas, tocando no seu paredão Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, solta aquele uivão Olavo Tantas, o trovão Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, solta aquele uivão E essa é nossa Olá Tantas, tocando no seu paredão Tô aqui no bar, por toda a vida Já tô com as bebe, Mariana não chegou Caçou um amigo, faça gentileza Traga mais cerveja que eu quero me embriagar Tô aqui no bar, por toda a vida Já tô com as bebe, Mariana não chegou Caçou um amigo, faça gentileza Traga mais cerveja que eu quero me embriagar Eu faço um mês em mês, aperto o bando, vou O tempo tá se passando, eu vou beber de novo Até confusão eu tô querendo arrumar O ruído vai ser grande se ela não chegar Chega Mariana que eu te dou o meu amor Eu perdoo até o chifre que tu me mudou Chega Mariana que eu te dou o meu amor Eu perdoo até o chifre que tu me mudou Volta Mariana, faz isso comigo não Vamos lá, por tantas, ô trovão Tô aqui no bar, por toda a vida Já tô com as bebe, Mariana não chegou Caçou um amigo, faça gentileza Traga mais cerveja que eu quero me embriagar Tô aqui no bar, por toda a vida Já tô com as bebe, Mariana não chegou Caçou um amigo, faça gentileza Traga mais cerveja que eu quero me embriagar Fico assim de mês em mês, aperto o bando, vou O tempo tá se passando, eu vou beber de novo Até confusão eu tô querendo arrumar O ruído vai ser grande se ela não chegar Chega Mariana que eu te dou o meu amor Eu perdoo até o chifre que tu me mudou Chega Mariana que eu te dou o meu amor Eu perdoo até o chifre que tu me mudou Olá, Vodandas, o trovão Clima frio, refeiração automotiva, nosso amigo Clayton Obrigado pelo apoio Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada E vou olhar pra raba dessa safada E olha pra mim assim se começar vai dar o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Toma ali a biela no esquim Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu bom Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu bom Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada E vou olhar pra raba dessa safada Para de olhar pra mim assim se começar vai dar o fim Porque eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Toma ali a biela no esquim Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu bom Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu bom Vai, vai achando que não vai doer Portaldassofrencias.com É moral Se prepararam que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu porco passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa refoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa refoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Você tá achando que eu sou chiclete Mas liga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, eu vou voltar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, eu vou voltar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete Mas liga agora e depois esquece Mas liga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, eu vou voltar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, eu vou voltar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, eu vou voltar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, eu vou voltar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Garro, tombo, cachaça e mulher São coisas que o homem gosta, é isso que o homem quer Garro, tombo, cachaça e mulher Gosto muito de cachaça, vaquejada e mulher E essa é nossa, ó, lavandas, não canto no seu paredão Ó, lavandas, outro pão Vou sair no meu carrão, vou beber, vou parriar Vou curtir com a mulherada onde eu vou me embriagar Vou ligar o paredão e as minas vão virar Com esse som que contagia, ó, lavandas, vai cantar Vou sair no meu carrão, vou beber, vou parriar Vou curtir com a mulherada onde eu vou me embriagar Vou ligar o paredão e as minas vão virar Com esse som que contagia, ó, lavandas, vai cantar São coisas que o homem gosta, é isso que o homem quer Tomar uma vaquejada e encher um carro de mulher São coisas que o homem gosta, é isso que o homem quer Tomar uma vaquejada e encher um carro de mulher Carro, tombo, cachaça e mulher São coisas que o homem gosta, é isso que o homem quer Carro, tombo, cachaça e mulher Gosto muito de cachaça, vaquejada e mulher Vou sair no meu carrão, vou beber, vou parriar Vou curtir com a mulherada onde eu vou me embriagar Vou ligar o paredão e as minas vão virar Com esse som que contagia, ó, lavandas, vai cantar Vou sair no meu carrão, vou beber, vou parriar Vou curtir com a mulherada onde eu vou me embriagar Vou ligar o paredão e as minas vão virar Com esse som que contagia, ó, lavandas, vai cantar São coisas que o homem gosta, é isso que o homem quer Tomar uma vaquejada e encher um carro de mulher São coisas que o homem gosta, é isso que o homem quer Tomar uma vaquejada e encher um carro de mulher Carro, tombo, cachaça e mulher São coisas que o homem gosta, é isso que o homem quer Carro, tombo, cachaça e mulher Gosto muito de cachaça, vaquejada e mulher Carro, tombo, cachaça e mulher São coisas que o homem gosta, é isso que o homem quer Carro, tombo, cachaça e mulher Gosto muito de cachaça, vaquejada e mulher Apoio do Dural, Renato Dantas e toda a galera do Espeitório Alguém me fez eu desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez eu desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Portal dassofrencia.com Alô Fabinho Divulgações O Moral do Lago do Télice Vamos ver que é sucesso Olá Vodandas Olá Vodandas O Teufão Nosso som é massa Você vai gostar O Fizeiro O Fizeiro tá rolando Vai dançar Vai dançar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Puxa negar E o Fizeiro vai bombar Nosso som é massa Você vai gostar O Fizeiro O Fizeiro tá rolando O Fizeiro tá rolando O Fizeiro tá rolando Não pode parar Vai dançar Vai dançar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos O Xambeca O Xambeca E o Fizeiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos O Xambeca E o Fizeiro vai bombar O Xambeca 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 Não é cafeína, é culpa da morena Portaudasofrencia.com Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Você podia ter gafrechado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não dava onde tá E o que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E o que é que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena E essa é nossa Ao lado não tá estocando no seu paredão Essa mina me enlouquece quando faz o movimento Essa dança sensual é o novo hit do momento Faz, sobe e desce e eu quero aprender Novia safadinha eu quero fazer com você Essa mina me enlouquece quando faz o movimento Essa dança sensual é o novo hit do momento Faz, sobe e desce e eu quero aprender Novia safadinha eu quero fazer com você Agora desce, desce, sobe, 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 sobe E dessa mina faz o movimento E a macharada enlouquece Agora desce, desce, sobe, 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 sobe E dessa mina faz o movimento E a macharada enlouquece Na subidinha vai, na descidinha vem Vamos fazer amor no gostoso vai Portal dassofrencia.com Essa mina me enlouquece quando faz o movimento Essa dança sensual é o novo hit do momento Faz, sobe e desce e eu quero aprender Novia safadinha eu quero fazer com você Essa mina me enlouquece quando faz o movimento Essa dança sensual é o novo hit do momento Faz, sobe e desce e eu quero aprender Novia safadinha eu quero fazer com você Agora desce, desce, sobe, 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 sobe E dessa mina faz o movimento E a macharada enlouquece Agora desce, desce, sobe, 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 sobe E dessa mina faz o movimento E a macharada enlouquece Na subidinha vai, na descidinha vem Vamos fazer amor no gostoso vai Vem na subidinha vai, na descidinha vem Vamos fazer amor no gostoso vai E vem na subidinha vai, na descidinha vem Vamos fazer amor no gostoso vai E vem na subidinha vai, na descidinha vem Vamos fazer amor no gostoso vai E vem A lojosa alça peças e cerveços Aquele abraço Fecha as portas desse bar, madame Que hoje basta que sonhei de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça, cabaré Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga, bebida e cigarro Madame pode, cobra caro Mulher bonita, eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga, bebida e cigarro Madame pode, cobra caro Mulher bonita, eu pago dobrado Beira a cerveja Veja as portas desse bar, madame Que hoje basta que sou eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça, cabaré Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebida e cigarro Mata-me, pode, cobra caro Mulher bonita, eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebida e cigarro Mata-me, pode, cobra caro Mulher bonita, eu pago dobrado Veja as portas desse bar, madame Olá, Fugandas, outro fã Alonjosa, som, o moral Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser E eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser E eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser Ninguém Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outros Mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta a beber, volta a neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném Se não for você, não vai ser Ninguém Tchau, 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 tchau Vem, 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 Tô com saudade, de beijar o seu corpo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade, eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar, mas eu não me importo em dizer O desejo que eu dou de você O meu colinho quer tua sentada, então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada, então senta danada Então senta danada Tô com saudade, de beijar o seu corpo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade, eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar, mas eu não me importo em dizer O desejo que eu dou de você O meu colinho quer tua sentada, então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Levanta Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com o meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina no sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou colar na laquejada Segunda-feira com certeza tô por cá O pé subauro, a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar O pé subauro, a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas corras de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É a minha esquina, é a força da natureza A mulher bonita, é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se me assina é a força da natureza Tenho a senha e a certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou colar na laquejada Segunda-feira com certeza tô por cá O pé subauro, a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar O pé subauro, a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou colar na laquejada Segunda-feira com certeza tô por cá O pé subauro, a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar O pé subauro, a galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas ruas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume E a minha sina é a força da natureza Mulher bonita, a fraqueza dos vaqueiros desse mundo E a minha sina é a força da natureza Tenho a senha e a certeza vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou colar na laquejada Segunda-feira com certeza tô por cá O pé subauro e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar O pé subauro e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me esperar Olá mudanças, o pé subauro Olá mudanças, o pé subauro Você pode me ouvir Tenho um tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho um tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eu lavo tantas Tocando no seu paredão Tô aqui sofrendo da solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei do golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mula tá gostosa, ela é profisa demais Ela vem me seduzindo, rebola, senta por vai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela a chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Pra ver, rapariga Tem que gastar dinheiro, menino Chama Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei do golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mula tá gostosa, ela é profisa demais Ela vem me seduzindo, rebola, senta por vai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela a chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Já chamei a galera Hoje vai ser desmanteiro Daria de verdade Todo mundo bebo Vou ligar o paredão Na piscina do motel A zega tudo doida Dançando, tomando mel Já chamei a galera Hoje vai ser desmanteiro Daria de verdade Todo mundo bebo Vou ligar o paredão Na piscina do motel A zega tudo doida Dançando, tomando mel Teretetel Teretetel Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel 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 Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel 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 Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel Teretetel Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Já chamei a galera, hoje vai ser desmantelo, putaria de verdade Todo mundo bebe, vou ligar o paredão, na piscina, no motel A cega tudo doida, dançando, tomando mel Já chamei a galera, hoje vai ser desmantelo, putaria de verdade Todo mundo bebe, vou ligar o paredão, na piscina, no motel A cega tudo doida, dançando, tomando mel Teretetel, teretetel, hoje o ciclo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o ciclo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o ciclo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o ciclo pega fogo, vamos quebrar o motel Minha pedaço de pecado e corpão Vem lá, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar teu lado, falar no ouvido Que você é mais bonito, um pedaço da vida, felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso aqui, feliz de verdade Vem matar logo, vem beijo enquanto te beijo, acaba com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Contato para shows 813-98626-9277 Chama! Meu pedaço de pecado e corpão, lá vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar teu lado, falar no ouvido Que você é mais bonito, um pedaço da vida, felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso aqui, feliz de verdade Vem matar logo, tem beijo enquanto te beijo, acaba com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Que o lance ia ser passageiro, que o ave navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de novo Lavei a roupa de cama Mas o infeliz teu cheiro tá engrenhado em mim Em geral, na casa toda e no coração esqueci Fui no supermercado, compraram Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo Mas o material de limpeza limpa a sujeira Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo Pra mim, pra mim Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo Que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira Não limpa o amor Não limpa o amor Eu lavo tantas tocando no seu coração Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo